O jogador está dizendo o seguinte, olha, eu quero uma equiparação salarial aos protagonistas do elenco. O Grêmio tinha um salário, propôs um aumento que é realmente baixo, o jogador quer quase que dobrar ou praticamente dar praticamente o dobro do seu salário e o Grêmio não está aceitando e por isso a negociação está completamente travada. E aí tu vai dizer, mas JB, se o cara tem contrato até 24, se em 2024 ele jogar 60% das partidas fica automaticamente até 2025. Por que esse desespero? O Palmeiras está atrás. O mesmo empresário do Paraguaio, do Vidya Sante, é o mesmo agente que representa o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. E o Palmeiras está usando esta ponte que liga os dois, Gustavo Gomes e Vidya Sante, para tentar a contratação do Vidya. E o Abel Ferreira quer ele jogando por lá. O Abel Ferreira quer a contratação deste meia. E já está se movendo e se movimentando no mercado para isso.